Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos continuar a resolver alguns exercícios sobre probabilidade. Vamos resolver mais três questões, tá certo? A primeira delas é a seguinte. O vírus X aparece nas variantes X1 e X2. Se um indivíduo tem esse vírus, a probabilidade de ter a variante X1 é 3 quintos, certo? Então, já vamos anotar isso aqui. Tem o vírus X. Esse vírus aparece nas variantes X1 e X2, certo? A probabilidade de ser a variante X1 é 3 quintos. Portanto, a probabilidade de ser a variante X2 seria igual a 2 quintos, tá certo? Vamos continuar. Se um indivíduo tem o vírus X1, aqui em cima, a probabilidade de esse indivíduo sobreviver é de 2 terços. Então, nessa situação aqui, ele pode sobreviver ou ele pode morrer. A chance de ele sobreviver é de 2 terços. Portanto, a chance de ele morrer seria de 1 terço, beleza? A soma desses dois aqui tem que dar 1, que é 100%. Mesma coisa aqui, a soma desses dois tem que dar 1, que é 100%. Agora, se o indivíduo tem o vírus X2, tem essa variante aqui, ele também pode sobreviver ou morrer. Agora, a chance de ele sobreviver, nesse caso, é de 5 sextos. Então, aqui seria 5 sextos e, por sua vez, aqui seria igual a 1 sexto. Então, nessas condições, qual a probabilidade de um indivíduo portador do vírus X sobreviver? Bem, para ele sobreviver, há duas opções. Ele pode sobreviver sendo portador da variante X1, certo? Ou ele pode sobreviver sendo portador da variante X2, tá? Então, eu vou resolver esse exercício combinando as regras da soma e da multiplicação. O que é que diz a regra da soma? Que a probabilidade de ele sobreviver vai ser dada pela seguinte soma. É a probabilidade de ele sobreviver tendo o vírus X1, certo? Então, vamos botar assim, sobreviver tendo o vírus X1, mais a probabilidade de ele sobreviver tendo o vírus X2, certo? Qual que é a probabilidade de ele sobreviver tendo o vírus X1? Seria de 2 terços. Mas a probabilidade dele ter o vírus X1 é de 3 quintos. Portanto, se eu aplicar aqui a regra da multiplicação, esse resultado aqui vai ser 3 quintos vezes 2 terços. E aqui, o que é que vai ficar? Então, eu vou ter mais. Aqui em cima eu usei a regra da soma, tá? Agora aqui eu vou usar a regra da multiplicação mais uma vez. A chance dele sobreviver tendo o vírus X2 é 5 sextos. Mas a chance dele ter o vírus X2 é 2 quintos. Então, aqui eu multiplico 2 quintos por 5 sextos. Vamos fazer as simplificações. Dá para cancelar aqui esse 3 com esse 3 e esse 5 com esse 5. Vamos ficar com 2 quintos mais 2 sextos, né? Que é 1 terço. Tirando o MMC, que é 15, beleza? 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Mais 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Então, o resultado deu 11 sobre 15, beleza? Então, 11 sobre 15 é o resultado para esse exemplo 1, tá bom? Então, para a gente resolver ele, a gente usou a regra da soma combinada com a regra da multiplicação. Vamos para o segundo exemplo de hoje. Nesse exemplo aqui, a gente tem o seguinte. Eduarda, Daniela e Rebeca estão disputando um jogo, fazendo lançamentos sucessivos com uma moeda. Eduarda ganha o jogo se, em dois lançamentos consecutivos, o primeiro resultar em cara e o segundo coroa. Daniela ganha se forem obtidas duas coroas em lançamentos consecutivos. E Rebeca se forem obtidas duas caras em lançamentos consecutivos. Elas fazem lançamentos até que uma delas seja vencedora. Aí a gente tem que dizer se cada uma dessas afirmações aqui é verdadeira ou se é falsa, certo? Então, vamos fazer uma tabela aqui para a gente ver o que está acontecendo. Vamos indicar aqui a vencedora, vamos indicar qual foi o resultado do primeiro lançamento, o do segundo lançamento, certo? Então, vê, a gente pode iniciar aqui supondo que o primeiro lançamento foi cara e que o segundo também foi cara. Então, nesse caso, quem é que ganha? Duas caras seguidas, quem ganha é Rebeca, beleza? Então, nesse primeiro caso aí, duas caras, quem ganha é Rebeca. Outra coisa que podia acontecer, a gente podia ter duas coroas, certo? Coroa no primeiro, coroa no segundo. Nesse caso, quem é que ganha? Aí quem ganha é Daniela. Ela ganha se forem obtidas duas coroas em dois lançamentos consecutivos. Então, aqui Daniela ganha. Próximo caso, o que é que pode acontecer? No primeiro lançamento, resultar cara e no segundo, resultar coroa. Aí agora, quem é que ganha? Se no primeiro for cara e no segundo for coroa, quem ganha é Eduarda. Só são essas opções? Não, ainda tem mais uma. Eu poderia ter coroa no primeiro lançamento e cara no segundo. Se for isso que acontecer, ninguém ganha no segundo lançamento, tá? Bem, Daniela só ganha se for coroa no primeiro e coroa no segundo. Rebeca só ganha se for cara no primeiro e cara no segundo. E Eduarda só ganha se for cara no primeiro e coroa no segundo. Então, nenhuma dessas opções aconteceu aqui. Então, eu vou jogar mais uma vez, certo? Então, nesse caso, eu vou ter que ter mais um lançamento. Tem que ter um terceiro lançamento. Nesses casos aqui de cima, não me interessa quanto vai dar no terceiro lançamento, porque o jogo já terminou. Mas no terceiro agora, eu poderia ter de novo coroa ou eu poderia ter cara, né? Então, vamos iniciar aqui uma outra sequência. Então, eu teria coroa, cara e cara. Vamos ver quem é que ganha agora. Esquece agora qual foi o primeiro lançamento. Importa só agora o segundo e o terceiro. Se eu tive cara aqui e depois coroa, quem ganha é Eduarda. Beleza? O que me interessa aqui são esses dois lançamentos, certo? Eu tive uma cara e depois uma coroa. Então, quem ganha é Eduarda. Agora, nessa situação aqui, eu tive uma cara e depois tive outra cara. Quem é que ganha? Duas caras consecutivas. Quem ganha é Rebeca, certo? Então, a gente tem aqui todos os casos possíveis agora. Vamos ver, então, quais são as probabilidades de cada uma dessas configurações. Então, qual é a chance de Rebeca ganhar nessa configuração aqui? Cara no primeiro resultado, cara no segundo. A chance de ser cara no primeiro é 1 meio. De ser cara no segundo também é 1 meio. Multiplico as duas, vai dar 1 quarto. Beleza? Aqui também, coroa no primeiro e coroa no segundo. Vai ser 1 meio daqui vezes 1 meio de cá. 1 quarto mais uma vez. Aqui, 1 quarto de novo. Agora, aqui é o quê? É 1 meio no primeiro, 1 meio no segundo, 1 meio no terceiro. 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio dá 1 oitavo. Beleza? E aqui agora, coroa no primeiro, cara no segundo, cara no terceiro. É 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. 1 oitavo mais uma vez. Beleza? Então, totalizando, qual é a chance de Rebeca ganhar? A chance de Rebeca ganhar vai ser, ela ganha aqui e aqui. Vai ser 1 quarto mais 1 oitavo. 1 quarto é a mesma coisa que 2 oitavos. Então, 2 oitavos mais 1 oitavo, 3 oitavos. Certo? Qual é a chance de Daniela ganhar? Daniela só ganha aqui. Então, a chance de ela ganhar é apenas 1 quarto. Certo? E qual que é a chance de Eduarda ganhar? Bem, aí ela ganha nesse caso e nesse. Então, vai dar também 1 quarto mais 1 oitavo. 3 oitavos. Então, vamos para as alternativas. Eduarda tem mais chance de ganhar o jogo do que Rebeca. Não, na verdade, elas têm a mesma chance de ganhar o jogo. Então, aqui é falso. Certo? Eduarda tem menos chances de ganhar o jogo do que Rebeca. Falso também, pelo mesmo motivo. Elas têm a mesma chance. Rebeca tem mais chance de ganhar o jogo do que Daniela. Sim, a chance de Rebeca ganhar é 3 oitavos. E a de Daniela ganhar é 1 quarto, que é 2 oitavos. Então, a de Daniela ganhar é menor que a de Rebeca. Verdadeiro. Eduarda e Rebeca têm as mesmas chances de ganhar o jogo. Verdadeiro. As duas têm a mesma chance, que é igual a 3 oitavos. E a chance de Rebeca ganhar o jogo é 3 oitavos. Sim, verdadeiro também. Então, gabarito aí seria falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Pronto. Vamos para o último exemplo desse vídeo. Essa questão aqui agora diz o seguinte. Uma pesquisa concluiu que 10% dos pais duvidam que são pais biológicos de um filho. 30% dos pais que duvidam da paternidade de um filho não são pais biológicos. E 4% dos pais que não duvidam da paternidade de um filho não são pais biológicos. Então, se um pai é o pai biológico de um filho, qual a probabilidade P de ele duvidar de sê-lo? Indique o inteiro mais próximo de 10p. Então, as informações que a gente tem aqui que são importantes é se o pai é o pai biológico ou se ele não é o pai biológico. E se ele duvida que é ou se ele não duvida que é. Então, a ideia vai ser construir uma tabela. Então, vamos colocar aqui os pais que duvidam. Os pais que não duvidam. Beleza? Os pais que são os pais biológicos. E os pais que não são. O que é que a gente sabe primeiro? 10% dos pais duvidam que são pais biológicos de um filho. Então, o total aqui, desses dois juntos, vai dar 10%. Vou escrever aqui do lado. Se 10% duvidam, 90% não duvidam. Certo? Que o total tem que dar 100%. Agora, 30% dos pais que duvidam da paternidade de um filho. Então, eu só estou olhando para esses que estão aqui. Ou aqui, ou aqui. 30% desses não são pais biológicos. Então, o número que eu vou escrever aqui vai ser igual a 30% de 10%. Para calcular isso, eu só vou fazer 10 vezes 0,3 que dá 3. Então, aqui eu coloco 3%. Certo? Se aqui tem 3% e somando esses dois, tem que dar 10%. Então, aqui tem que ser 7%. Tá certo? Vamos seguir adiante. 4% dos pais que não duvidam. Então, agora eu só vou olhar aqui para esses 90%. 4% desses 90% não são pais biológicos. Então, quanto que é 4% de 90%? Eu pego 90% e multiplico por 0,04. Isso aí vai dar igual a 3,6. Certo? 4 vezes 9, 36, né? Aqui daria 3,6. Então, o número que bota aqui, 3,6%. Porque esse percentual que eu considerei aí dos pais que não duvidam, são os que não são os pais biológicos. Então, se aqui eu tenho 3,6%, aqui eu vou ter o que falta para dar 90%. Então, vai ser 90 menos 3,6 que dá 86,4%. Certo? Então, eu já posso finalizar aqui. Se um pai é o pai biológico de um filho, então só estou olhando para os pais que são pais biológicos. Estou olhando só para essa coluna aqui. Qual é o total de pessoas? Qual é o percentual total nessa minha coluna aí de pais que são pais biológicos? Vai ser 7% mais 86,4%. Isso vai dar 93,4%. Beleza? Então, qual a probabilidade P de ele duvidar de selo? Então, eu só estou olhando agora para essa coluna. Só me interessa o que está aqui. O que está aqui e o que está aqui. Dentre esses, o total é 93,4%. Certo? E os casos favoráveis são quais? Eu quero saber a probabilidade de ele duvidar de selo. Então, os casos favoráveis aqui são os 7%. Então, na hora que eu digo que um pai é o pai biológico, é como se eu estivesse restringindo quem é o meu espaço amostral. Ao invés de eu considerar todo mundo aqui no meu denominador, eu considero só a parte que envolve os que eu já sei que aconteceu. Eu já sei que o pai é pai biológico. Então, eu não tenho por que considerar mais o que está do lado de cá. Eu só vou considerar esse número aqui como o número de elementos do meu espaço amostral, certo? E o número de casos favoráveis é esse aqui. O percentual de pais que são pais biológicos, mas que duvidam que são. Então, o resultado vai ser esse aqui. 7% sobre 93,4%. Pode cancelar os dois percentuais, certo? E o resultado vai dar 7 sobre 93,4. Isso aí dá aproximadamente 0,0749, certo? Então, a probabilidade percentual... Aqui faltou dizer que eu queria a probabilidade percentual, tá? Aqui é a probabilidade percentual P. Em probabilidade percentual, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 7,49%, certo? O inteiro mais próximo de 10 vezes isso... 10 vezes isso vai dar quanto? Vai dar 74,9. E o inteiro mais próximo é 75. 75 seria a resposta para esse problema, certo? Beleza? Aqui seria a probabilidade percentual, tá bom? Então, se liga nisso aí. Quando você fala se um pai é o pai biológico, você já está restringindo quem é o seu espaço amostral. Então, você só considera agora no denominador aqui da probabilidade aqueles pais que são pais biológicos. Então, só entra esse número aqui. Eu esqueço tudo que está aqui agora porque isso não me interessa mais. Beleza, pessoal? Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.